Salmo responsorial 18 e 19 Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Além do Senhor, Deus é perfeita, conforto para a alma. Testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são retos, alegria ao coração. Percebos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor e multado para sempre. O julgamento do Senhor são corretos, justos e igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. O mais desejado que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos pagos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração.